Graciele Lacerda deixa o mistério de lado e revela quando pretende se casar com Zezé de Camargo. A noiva de Zezé de Camargo, Graciele Lacerda, interagiu bastante com seus seguidores nas redes sociais. Em uma das perguntas feitas para a influencer, através do stories no Instagram, Graciele deixou escapar quando ela e Zezé pretendem se casar. Uma das seguidoras de Graciele perguntou se era verdade que ela e o cantor se casariam ainda este ano. A famosa disse que é mentira, que irá começar os preparativos no ano que vem, explicou ela, sem dar muitos detalhes sobre o assunto. Graciele e Zezé já estão juntos há muitos anos, mas sempre fizeram questão de manter o mistério a respeito do casamento. Graciele também negou as informações de que ela estava grávida de Zezé. Então já está confirmado, haverá um casamento de Graciele com Zezé no ano que vem. E o sem rumo, sem volta... Música 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 Música